Quando Acordei Eu cheguei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos Perdidos na loucura destes beijos Perdidos na loucura destes beijos Você mentiu Quando jurava para mim Quando jurava para mim Fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava Igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do amor sincero que senti É o fim do amor sincero que senti Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti É o fim do amor sincero que senti Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz, me falando frente a frente o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver se me quer ou vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Se teu amor acabou, diz pra mim Mas não me deixe assim, sei E vou passar um mau pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus A indecisão me mata, você tem que fazer O que eu não posso é ficar esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver se me quer ou vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Se teu amor acabou, diz pra mim Mas não me deixe assim, sei E vou passar um mau pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus 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 Eu sei De cabeça Eu sei Olhos de paixão Lábios de carmim Beijo de hortelã Pele de maçã Cheiro de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Ah se eu soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nesta canção seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Sorriso inocente A me iludir A me iludir Voz de sedução Você a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha loucura Minha ternura Minha ternura Ah se eu soubesse escrever Minha loucura Minha ternura Minha ternura Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Na hora do adeus, você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus Saí Saí da tua vida Eu só representava Por cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou Demais Só abusou Só abusou De mim E me passou Pra trás Saí da tua vida 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 De cabeça erguida Saí da tua vida Saí da tua vida Para quantas Saí da tua vida, eu só representava o cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor, melhor pros teus Na hora do adeus, você olhou pra mim E não acreditou ao ver chegar o fim Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Qualquer coisa que me arranque a solidão Tudo pra te esquecer Tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Quero ilusão Quero ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecar De ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste daquele que insiste em sorrir A quem não me quis Foi pensando em você Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em mim Foi pensando em você Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Que aprendia a fingir que não via Que aprendia a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Por que será que só agora Foi somente agora que você me quis Por que você não percebeu Que em toda nossa vida eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida Cansada da vida que você levou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que... Por que será que só agora Foi somente agora que você mudou Por que... Será que em toda sua vida Não sobrou um tempo pra me dar valor Agora... Agora olhando no espelho Percebe que o tempo aos poucos te consome Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Por que... Por que será que só agora Foi somente agora que você me quis Por que... Por que você não percebeu Por que você não percebeu Que em toda nossa vida eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida Agora vem arrependida Cansada da vida que você levou Agora pode até chorar Pois o meu coração Pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que... Por que... Por que... Por que será que só agora Foi somente agora que você mudou Por que... Será que... Será que em toda sua vida Não sobrou um tempo Pra me dar valor Agora... Agora olhando no espelho Percebe que o tempo aos poucos te consome Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Vem... Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Façam os anos, eu te amo cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Façam os anos, eu te amo cada vez mais É o amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem mar Eu também não vivo sem os beijos Nosso amor já sempre vai durar Eu sei que está escrito assim Quando Deus nos colou o ouro só da mil Já sabia que seria amor sem ver Passam os anos, eu te amo Passam os anos, eu te amo Eu também não vivo sem os beijos Passam os anos, eu te amo Nosso amor já sempre vai durar Já sabia que seria amor sem ver Já sabia que seria amor sem ver Quando eu estiver longe de ti Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Se eu estiver distante recordarás Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei te esquecer, não dá pra esconder Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu não esquecer Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei te esquecer, não dá pra esconder Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Quanta história eu tenho inventado Para estar aqui, aqui ao seu lado E nem se dá conta que Faço tudo porque sei Sei que pensa que já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho remédio Demorei pra perceber E senti não sem viver E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falhei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Quanto história eu tenho inventado Para demonstrar que estou mudado Esqueço que passou, passou O próprio tempo me ensinou Temos que aprender Temos que aprender com nossos próprios erros Temos que aprender a esquecer o medo Demorei pra perceber E senti não sem viver E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falhei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Sei que falhei e te peço perdão Que um dia é um século sem ti Que um dia é um século sem ti Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti A vida passando por mim, preciso esquecer Assim como estou é inútil, o que vou fazer? Já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou Saudade, 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 foi quem restou Saudade, 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 foi quem restou Lembro-me ainda, rosas que eu perdi para você Jurando amor eterno, sem saber Que o amanhã fosse o começo do meu fim Pois no seu caminho me perdi A vida passando por mim, que vou fazer? Se o amor desejado por mim, está com você Já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou Saudade, 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 foi quem restou Saudade, 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 foi quem restou Lembro-me ainda, rosas que eu perdi para você Jurando amor eterno, sem saber Que o amanhã fosse o começo do meu fim Pois no seu caminho me perdi Pois no seu caminho me perdi A vida passando por mim A vida passando por mim Eu ouço tua voz E quando em mim Mesmo estando longe, te sinto aqui Teu cheiro ficou Na minha pele não sai mais E o teu calor Persiste em mim A lágrima vem Meu rosto molhar Sinto o frio da solidão se aproxima Longe dos teus olhos Não sou ninguém Preciso dos teus beijos Que me faz tão bem Quero sentir outra vez O seu corpo Longe de mim 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 Quero sentir outra vez Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que Longe de mim Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um fabo de mer Ah, esse amor inocente Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de ser Parece até que foi ontem Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo Trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas de volta da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo Trem do trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas de volta da minha saudade E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Veio nos trilhos Veio nos trilhos do tempo Veio nos trilhos do tempo Veio nos trilhos do tempo E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem, eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou-me a forra onde eu bebi Soprou-me as asas e eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Voei alto como só voa o condor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que amparar o meu esqui É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei Voei alto como só voa o condor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Posso ver quanta falta que tem E sentimos de nós em nosso olhar Posso ouvir até a voz do amor pedindo Pra gente voltar Um grande amor Como o nosso Só se vive uma vez Por que ficar insistindo no talvez Se em nós há o que buscamos Se nos amamos Se nos amamos Nos amamos Eu tentei seguir nova direção Mas todo o caminho que eu encontrava A você levava A você levava Percebi Sem você eu não serei Plenamente feliz Um grande amor Como o nosso Só se vive uma vez Só se vive uma vez Por que ficar insistindo no talvez Se em nós Se em nós há o que buscamos Se nos amamos Nos amamos Nos amamos Nos amamos Um grande amor Nos amamos Como o nosso Se nos amamos Se nos amamos Se nos amamos Nos amamos Quantas léguas Mas me encontro de ti O andador eu sinto agora Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar esta grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso Como posso ter felicidade Sou igual as nuvens e o vento Que pra longe o tempo levou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou E no trem da ausência eu sigo E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe amanhã partirei É na tábua aí de novo eu vou te encontrar Quantas horas no relógio Quantas horas no relógio pra poder chegar A saudade e a distância só fazem sofrer Não aguento mais Não aguento mais tô louco pra poder te ver O meu peito sente a sua falta todo dia Minhas noites sem você são tristes e vazias Eu fico só pensando em você toda hora Meu amor pode esperar Tô indo embora Tô indo embora Tô indo agora Vou te buscar Pra ficar de vez comigo Eu ficar sem você parece um castigo Eu quero é poder te amar e ser amado Eu quero é poder te amar e ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Vou te buscar pra ficar de vez comigo Eu ficar sem você parece um castigo Eu quero é poder te amar e ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Pra sempre ao meu lado O meu peito sente a sua falta todo dia Minhas noites sem você são tristes e vazias Eu fico só pensando em você toda hora Meu amor pode esperar Tô indo embora Tô indo embora Tô indo agora Vou te buscar Pra ficar de vez comigo Eu ficar sem você parece um castigo Eu quero é poder te amar e ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Vou te buscar pra ficar de vez comigo Eu ficar sem você parece um castigo Eu quero é poder te amar e ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Eu ficar sem você parece um castigo Pra ficar de vez comigo Pra sempre ao meu lado Fora sempre ao meu lado Vou te buscar Vou te buscar Já tentei de tudo Pra esconder essa minha paixão Menti pro meu mundo Enganei meu próprio coração Por quanto tempo ainda Vou me enganar Sempre te amei Sempre vou te amar E no desespero Por caminhos incertos vaguei Menti pra mim mesmo A verdade jamais encontrei Por quanto tempo ainda Vou me enganar Sempre te amei Sempre vou te amar Quero te amar De hoje em diante Não vou mais me enganar Sempre te amei Sempre vou te amar Sempre te amei Se eu te amei Sempre vou Paixão 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 Tchau 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 Tchau